Quero parabenizar o Sistema Confeia CREA, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, por essa grande parceria em prol do desenvolvimento, da construção, das tecnologias de construção. Estamos com 144 expositores a nível nacional, com bastante tecnologia nova, e hoje estamos construindo aqui, recebendo todos os profissionais da região. Então aqui os profissionais encontrarão, na área da construção civil, tudo o que existe de mais moderno e tecnológico para as suas profissões. Essa feira é extremamente importante para os profissionais da nossa região. E o Confeia não poderia estar ausente nesse momento de extrema importância para todos nós profissionais e para a construção civil. Além de nos aproximarmos dos profissionais, conseguimos mostrar todos os trabalhos do CREA, o que nós estamos fazendo em benefício dos profissionais, as políticas de patrocínio, o nosso comitê de gerenciamento de crise, o comitê mulher, todos os trabalhos atualmente desenvolvidos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?